Música Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo cenário neste momento está sendo feito pela arquiteta Pamela Trezel Um novo programa ainda mais interativo, novos convidados e um programa que promete agitar ainda mais a região Depois de um ano, vem aí um novo Grenal de Mesa Aguarde Muita gente fala que o pessoal vai viajar para Brasília para gastar, para isso, para aquilo Mas não, nós fomos lá para trabalhar Eu, o vereador Leonardo Petri, a presidente Kátia e a Rosane, nossa colega também vereadora Trabalhamos muito, caminhamos bastante lá atrás de coisa para dentro do nosso município Então que fique claro, claro para todos vocês que estão aqui hoje Nós levamos uma moção de apoio que todos os vereadores da Câmara de Vereadores aqui dentro de TAPES Aprovou a moção do Timestre Arrozeiro Essa moção pessoal, está mostrando que a necessidade que está acontecendo com o nosso produtor de arroz A dificuldade que eles estão enfrentando no dia a dia Na renegociação, no preço que está abaixo da média Então essa moção foi entregue para todos os vereadores, deputados federais Nas bancadas que nós tivemos Não viam que a bancada só do PDT, nem do PPP Então todas as bancadas foram entregues também Para a senadora também, Ana Béria, onde nós entregamos E para os outros senadores também Então assim, foi um trabalho lá Um trabalho que nós trabalhamos muito mesmo Cansamos bastante Fizemos muitas coisas lá Espero que nós tenhamos o mesmo retorno Para dentro do nosso município Com pedidos da ambulância Com pedidos de calçamento de ruas Então isso tudo está em estudo deles lá Espero que saia alguma coisa Participamos também de uma reunião no Fundo Rural Com o nosso deputado Gerônimo Borges Com os produtores rurais da Bahia, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul E falando sobre o Fundo Rural Essa reunião foi objetivando Acelerar o projeto Lei nº 92.52.12.717 Para o regime de urgência Onde os colegas vereadores, nós e todos participaram Regime de urgência para quê? Porque, há tempos atrás, 2010 e 2011 O Supremo Tribunal Federal Havia concedido um aliminar pela inconstitucionalidade Da cobrança Mudando em 2017 a posição E acarretando uma dívida de R$ 17 bilhões Do agronegócio brasileiro Então, pessoal, em 2017 Essa reunião que saiu Espero que eles aprovem agora Essa nova etapa do Fundo Rural Que seria bom para todo o nosso agronegócio Espero que aconteça isso Porque os nossos produtores de arroz Estão sofrendo com isso Todos estão sofrendo E vocês vejam a dificuldade que está tendo ali dentro do nosso município Já está refletindo E todos vocês sabem 55% da arrecadação do nosso município É da lavoura do arroz Então, isso reflete em tudo O nosso comércio Os taxistas Em modo geral, em tudo Em emprego Tudo isso acarreta prejuízo para a nossa lavoura E para o nosso município também Música 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 Música